Música A Câmara Municipal de João Pessoa finaliza mais um ano de atividades intensas e muito trabalho. A preocupação de melhorar a qualidade de vida dos pessoenses foi prioridade dos vereadores o ano inteiro. É aqui deste plenário que os parlamentares discutem, debatem e aprovam a maioria dos projetos e iniciativas que beneficiam a população. E a TV Câmara transmite tudo diariamente. Acompanhe comigo agora as principais coberturas e programas que marcaram o ano de 2015. Música Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Jornal da Câmara de 2015. No Jornal da Câmara, você pôde acompanhar tudo o que foi produzido e discutido pelos vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa. Entrevistas, matérias especiais sobre os mais diversos assuntos. Instalamos uma comissão para discutir a reforma política no país. Convocamos novos concursados para compor o quadro efetivo de servidores. Muito ansiosa e animada para trabalhar na Câmara. Muitas homenagens foram feitas em 2015. Eu sinto-me lisonjeado, né? É sempre bom você ter esse carinho, ter esse respeito. E eu procuro utilizar muito isso. Procuro representar a Paraíba muito bem, levar a bandeira da Paraíba pelo mundo afora e sempre pelo lado positivo. Música Discutimos o orçamento para o ano de 2016. Mais uma audiência pública realizada no Plenário da Câmara discutiu a Lei Orçamentária Anual para 2016. Até a próxima semana serão seis encontros como este, para que representantes da Prefeitura, vereadores e população possam debater a aplicação de recursos públicos em João Pessoa. Música Debatemos melhorias para a segurança pública, saúde, educação, mobilidade urbana, cultura, esporte e muito mais. Aqui em João Pessoa a gente já teve provas de que campanhas educativas funcionam. Por exemplo, a gente tem o caso das faixas de pedestre. A Lei Orçamentária Anual de 2016 está estimada em mais de R$ 2,5 bilhões. Todas as 154 emendas apresentadas pelos parlamentares nesta última sessão ordinária do ano foram aprovadas. Agora a lua segue para ser analisada pelo Executivo. E não parou por aí. Durante todo o ano, o Informe Cidadania orientou a população com dicas de saúde, cuidados com o meio ambiente, limpeza da cidade e vários outros assuntos. Música Hoje nós vamos falar para você sobre o destino correto deste e de outros aparelhos eletrônicos, como também do óleo de cozinha e dos remédios vencidos. Música Por que é que muitas vezes atribuímos só aos políticos a culpa pelo que não vai bem? Será que estamos fazendo o nosso papel de eleitores? E antes de tudo, de cidadãos? Essa é a reflexão que eu te convido para fazer junto comigo a partir de agora. Música A TV Câmara ganhou destaque e virou referência de TVs legislativas no Brasil. Referência Câmara recebe visita de integrantes do setor de comunicação da TV Assembleia de Pernambuco. Eu fiquei, assim, particularmente impressionada com a produção de vocês, né? Com uma estrutura relativamente pequena e uma equipe pequena, vocês fazem muito. Música O papel do vereador e da Câmara Municipal foram devidamente esclarecidos durante todo o ano de 2015 através do Ação Parlamentar. Olá, o programa Ação Parlamentar está no ar. O espaço reservado para o vereador apresentar as metas, projetos e iniciativas do mandato. Música 2015 também foi um ano importante para o programa Nosso Bairro. Ele passeou por diversos bairros da cidade e mostrou um pouco da cultura e das pessoas que moram nas mais diversas localidades da capital paraibana. É Câmara também, junto a João Pessoa, junto a todos os bairros da capital paraibana. E pá! Música O programa Nossa Gente passou o ano inteiro divulgando o que temos de melhor na área de cultura. Recebemos uma diversidade de artistas que compõem o cenário artístico de João Pessoa. Música Durante todo o ano, o Câmara Aberta deixou o nosso telespectador sempre atualizado. Com edições inéditas e diárias, o programa cumpriu o objetivo de trazer a população para dentro da casa de Napoleão Laureano. Música O Câmara Jovem foi repaginado. Música Ele saiu do estúdio e foi até as ruas e escolas da cidade para ouvir os jovens de todas as tribos. Música Esses foram os principais acontecimentos de 2015 na Câmara Municipal de João Pessoa. Que 2016 seja um ano repleto de boas notícias. Que nossos vereadores possam trabalhar ainda mais pelo crescimento e desenvolvimento da capital. Um excelente 2016. Música 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 Música